Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aí a produção de tomate, nenhum pé de tomate apenas ó plantei ele nesses pneus aqui ó, junto com esse coentro que eu quero que dê semente, tá lindo meu coentro ok? Outros pés ali que eu quero semente e olha a produção aqui junto com o coentro do nosso tomate ó olha que maravilha, ó levantando os cachos para que vocês possam ver ó olha são muitos tomates olha aí os tomates olha os cachos, parece uva olha aí ó todos os lados aí e apenas em um pé de tomate, certo? ó, pra cá ó, subindo ó ó, a tela em cima ó já tá com mais de dois metros de altura ó ó ele lá ó, produzindo ó vários cachos e passando por aqui outro galho, certo? veja que maravilha e olha a quantidade ó ó vou colher um pouco para que vocês possam ver ó só nesse nesse cacho aqui ó tá balançando um pouco né que eu tô com uma mão só mas olha que maravilha olha tudo limpinho, tudo orgânico vou tirar um pouco mais a mão nem cabe mais bom ainda sobrou um aqui ó deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês ó que maravilha, certo? nosso tomatinho aí vai ser a salada de hoje e ainda tem uns 20 cachos em apenas um pé de tomate rapidamente vou mostrar pra vocês aqui ó o meu canteiro em L que eu já fiz o revestimento ó olha como ficou bonito e plantei uns pés de tomate aqui também ó então ó tá entrando em produção os nossos tomate ó alguns estão maiores do lado de lá e olha aí ó que maravilha aí ó os tomatinho aí certo? tem umas couves aqui também e dando a volta vou mostrar melhor pra vocês ó do lado de cá olha aí ó bastante tomate ó chega até encaixos certo? daqui tem aquele bicudo vou encontrar ele aqui ó tem mais do abobrinha e tem o tomate bicudo também ó do compridinho então é isso aí ó as couves desenvolvendo tem um mais lá tá lindo tá lindo certo? então olha aí ó a todos muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus ó esse é o nosso canteiro em L aí ó ó você pode ter um canteiro desse na sua casa também pra você plantar tomate couve coentro quando eu tirar esses tomates eu vou plantar agora só hortaliça coentro cebolinha essas coisas ok? muito obrigado a todos fiquem todos com Deus com Deus Vamos lá.